Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Em boa hora apresentámos esta iniciativa e obtivemos este agendamento sobre as novas substâncias psicoactivas, uma realidade preocupante que urge combater e que neste momento aflige a Madeira e os Açores, mas que facilmente se pode alastrar a todo o país. Do debate resultou a urgência de fazer aplicar às drogas sintéticas os mesmos princípios e às mesmas regras que já vigoram para as drogas clássicas. Do debate resultou a necessidade de revisitar a portaria que fixa as quantidades que delimitam o consumidor do traficante por forma a incluir e a abranger as drogas sintéticas. Do debate ficou ainda demonstrada a urgência de se incutir uma maior celeridade na atualização da criminalização destas novas substâncias que continuam a surgir no mercado. Senhoras e Senhores Deputados, estamos convictos que será possível aprovar este novo enquadramento legal, que será possível fazer história e dar mais espaço significativo na luta contra este flagelo. E que para tal será possível contar com todos os partidos, nomeadamente com o Partido Socialista, Com o qual esperamos apresentar um texto com uma especialidade. A aprovação destas novas regras é fundamental para combater as drogas sintéticas. Julho será certamente um mês decisivo para este combate, já que a Madeira passará a contar com o laboratório da Polícia Judiciária e que contamos fazer aprovar com a ajuda de todos um novo enquadramento legal. Senhoras e Senhores Deputados, estamos perante uma matéria de enorme importância e que a todos nos deve unir. Vamos todos dar o nosso contributo para fazer aprovar esta importante ferramenta de combate a este flagelo destas novas substâncias psicoactivas.